Olá, eu sou o Dani Edson do blog DinheiroGanhar.net e coautor do treinamento Afiliado de Sucesso. Eu estou aqui mais uma vez ao ar livre para gravar um vídeo com três dicas para você. Três técnicas de relacionamento para você fidelizar a sua audiência na internet. Então nós vamos falar aqui de três técnicas de relacionamento. Como você deve saber, o relacionamento com a sua audiência é muito importante. Para que você mantenha esse contato próximo, para que você ganhe autoridade, credibilidade da sua audiência. Sempre dando orientações, dicas de valor para a sua audiência. E assim, eventualmente, quando você oferecer um produto, você vai conseguir gerar muitas vendas. Porque a sua audiência vai estar entrosada com você, vai estar engajada com suas mensagens, com seu conteúdo. Então é muito importante manter um bom relacionamento com a sua audiência. E hoje nós vamos então falar dessas três dicas, essas três técnicas de relacionamento para você fidelizar a sua audiência, para você impressionar a sua audiência e manter ali um contato próximo da sua audiência. A primeira técnica é a mais poderosa que eu acho, a que eu mais uso, que é o e-mail marketing. Ou seja, sempre está enviando por e-mail dicas, orientações, conteúdo relevante para a sua audiência. Isso é muito bom, é muito eficiente, é muito poderoso. Você ter a sua audiência na sua lista de e-mails. E é claro que para que essa técnica funcione, você precisa capturar o e-mail da sua audiência. Então se você tem um blog, se você tem um canal no YouTube, se você tem uma página no Facebook, é importante você sempre estar oferecendo um e-mail dessa audiência, dessas pessoas que te seguem, se inscrever na sua lista de e-mail. Você vai ter lá uma página de captura, onde você vai falar, olha, coloque seu e-mail aqui para receber as minhas dicas grátis, as minhas orientações, ou você pode oferecer um e-book, alguma coisa para a pessoa se inscrever na sua lista. E uma vez que você tem ali formando a sua lista de e-mail, você vai sempre mandar conteúdo relevante, de qualidade para a sua lista, mantendo assim um relacionamento próximo, mantendo ali, mantendo-se achegado com a sua audiência. Então isso é muito poderoso, é muito eficiente. E é claro, quando você tiver uma oferta para fazer, um produto, um serviço que você está promovendo, você vai mandar também para a sua lista e eles vão acabar comprando. Por quê? Porque você tem esse relacionamento achegado com a sua lista. A segunda técnica de relacionamento que você pode usar é o WhatsApp Marketing. Então hoje o WhatsApp virou mania, todo mundo usa, todo mundo tem WhatsApp. Então você pode usar essa técnica também, para manter o relacionamento ali, criar um grupo no WhatsApp, estar sempre mandando dicas, orientações para a sua lista, para a sua audiência via WhatsApp. Mas tome o cuidado de não se tornar aquele cara chato, qualquer coisinha está mandando para o WhatsApp, coisa sem valor, coisa sem relevância. Mande somente dicas realmente valiosas, conteúdo de qualidade e relevante para a sua audiência. Senão o pessoal vai excluir você, vai barrar, você vai banir você do WhatsApp ali, e aí você não vai conseguir mais manter esse relacionamento, esse contato. A terceira dica que você pode usar para manter um relacionamento com a sua audiência é o chat online, ou chat, chat online. Então é você colocar um chat, um canal de comunicação com o seu público via chat, ou chat no seu blog, na sua página de venda, se você tem um produto ou serviço. Se você tem uma loja virtual, é muito legal você ter ali um canal de comunicação via chat, via chat, para que as pessoas falem com você. E é claro que para funcionar, tem que ter alguém ali pronto para atender a sua audiência quando ela chamar. Se a pessoa chamar você ali no chat e ninguém atender, aí é melhor não ter o chat. Então, ter alguém para atender, de preferência 24 horas, eu sei que isso é difícil, mas pelo menos no horário comercial, você disponibilizar ali alguém para atender a sua audiência. Então, essas são as três dicas, as três técnicas de relacionamento. E-mail marketing, WhatsApp marketing e o chat online. Com essas três dicas, você vai se manter próximo da sua audiência e você vai garantir, assim, um relacionamento muito bom e vai aumentar a sua autoridade e a sua credibilidade perante a sua audiência. Se você gostou dessas dicas, se inscreva no nosso canal no YouTube, vai lá no YouTube, clique lá para se inscrever no canal e aproveite também e dá um joinha lá no nosso vídeo, para que mais pessoas conheçam essas dicas. E se você quiser fazer um treinamento completo para se tornar um afiliado de sucesso na internet, eu e meu irmão criamos esse treinamento. Eu e meu irmão Wesley Pereira criamos o treinamento Afiliado de Sucesso, que é um treinamento completo, passo a passo, em videoaulas, mesmo para quem não sabe nada, para começar do zero a montar um negócio de sucesso como afiliado na internet. Eu vou deixar o link também abaixo desse vídeo. Se você quiser fazer o nosso treinamento, conhecer, é só clicar. Valeu pela atenção, um grande abraço e muito sucesso para você!